Cada um sabe o que faz. Eu, claramente. Se eu te mandar um play de madrugada Cê me responde Eu sei que pode parecer do nada E de cê tá por onde É que hoje eu senti Vontade de te ver aqui comigo E falta parte de meus lençóis Cê tá sumindo Mas é questão de tempo Pra gente voltar Entendo o nosso momento Compreendo o seu jeito É a questão dos beijos Que ainda vou te dar Vê se ter cabimento Você ter esse aflito Mas é questão de tempo Pra gente voltar Entendo o nosso momento Compreendo o nosso jeito É a questão dos beijos Que ainda vou te dar Vê se tem cabimento Você ter esse aflito É que hoje eu senti Vontade de te ver aqui comigo O que falta pra rever Mais pra gente É que hoje eu senti Vontade de te ver aqui comigo Que falta parte de meus lençóis Cê tá sumindo Mas é questão de tempo Pra gente voltar Entendo o nosso momento Compreendo o seu jeito É a questão dos beijos Que ainda vou te dar Vê se tem cabimento Você ter esse aflito Mas é questão de tempo Pra gente voltar Entendo o nosso momento Compreendo o seu jeito É a questão dos beijos Que ainda vou te dar Vê se tem cabimento Você ter esse aflito Vê se tem cabimento Vê se tem cabimento O seu jardim todo, todo, bate por uma hora de me atistar Eu me derretro demais, eu me esqueço demais Fico sem jeito demais de te contar Aquela parte, fazendo ver essa fera que vai funcionar Você me ouvir Eu me derretro demais, eu me esqueço demais Fico sem jeito demais, eu me esqueço demais Música Gente, o seu jeitinho Todo, todo, parte do ar De me atistar Eu me derrejo demais Eu me esqueço mais Fico sem jeito de mais Gente, como é? Aquela tarde Fazendo o braço Será que vai funcionar? Você e o meu Eu me derrejo demais Eu me esqueço mais Fico sem jeito de mais Eu me derrejo demais Eu me fella de ouvir a razão Se não se apagar na vida Mas eu sinto, eu sinto Eu sinto Quando você passa, eu fico perdidinha Agora eu vou ver a minha cara Deu muito hoje Até o teu beijinho Que você é novo Amém. Estou passando tudo muito assim. Podemos? Fala, que vem morar no meu colchão E não me pede calma, não Me cansei de tentação Eu chego em uma hora E o final desse limpo chão Pode ser a pressão de bem Eu chego logo, coração Eu tô querendo te ver, te ver Eu só quero te conhecer melhor Debaixo de mim Você, você Será que deu pra você Eu tô querendo te ver, te ver Eu só quero te conhecer melhor Debaixo de mim Você, você Será que deu pra mim Eu 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 Tô pra morrer de vontade Se disser não é maldade Juro que falo a verdade Que tô te querendo e deixo salvagem Ah, ah, me cansei de pé de ação Ainda cheguei numa hora E o final é seu chamar Pode ser a pressão, meu bem Eu chego logo no coração Eu tô querendo e deixo Eu só quero te conhecer Será que deu pra entender? Eu tô querendo te ver Eu só quero te conhecer Você, você Será que deu pra entender? Eu só quero te conhecer Eu só quero te conhecer Eu só quero te conhecer Vai, vai, vai Gente, eu amo essa música. Pra quem não conhece, eu gostaria com as irmãs de Cláudia e Sofia, que é um livro de cantoras pop de Belo Horizonte. Elas são maravilhosas, abrirão os shows do Coldplay. Todo um balado. Acho que vocês podiam ir lá ouvir elas. Na próxima eu vou dar uma sentada, eu tô achando... Eu tô... né? Eles gostam dessa. É a outra que não é minha, eles showam o que vocês sempre pedem. Eu tô ouvindo em outros corpos encontrar você. Procurei um motivo pra não... pra não voltar. Procurei uma canteira afastada, mas você me conhece, eu faço tudo errado. Tudo errado. Fim de semana eu sei lá, vou viajar, vou viajar, vou viajar. Tudo bem. Quando a gente se diverte com o que tem. É só de ouvir a sua voz, eu já me sinto bem. É só de ouvir a sua voz, eu já me sinto bem. É só de ouvir a sua voz, eu já me sinto bem. Tudo errado. Tudo errado. Fim de semana eu sei lá, vou viajar. Eu me balando alguma coisa, eu vou tocar com o teu, eu vou te esquecer, nem que vou... Só pra uma noite, só pra uma noite, só pra uma noite... É só de ouvir a sua voz, eu já me sinto bem. Eu sinto bem, eu sinto bem, eu sinto bem, eu vou vencer as coisas que tem, só para uma noite. Não, 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 não. E pensou por uma noite, só por uma noite.